Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos abrir os ninhos das cabutecitas, eu estou com três ninhos só, é esse aqui, aquele ali e esse ninho aqui, tá? Depois eu tenho um de agaporn, eu vou abrir ele também porque ele só está com o vinho, o resto está tudo no descanso, certo? Então vamos começar por esse aqui, é o casal reverso, e agora eu vou pegar o ninho deles. Casalzinho reverso, ó, com três filhotinhos, um maiorzinho, os outros dois menores. A mamãe deles e o pai. Vamos descer um pouquinho e vir para esse casal aqui. Bom, esse aqui é um casal albino, ou casal albino, esse aqui é um macho albino, é um casal que eu consegui formar há pouco tempo, essa aqui é a primeira ninhada deles. Eu fiquei muito feliz com essa ninhada, aquela ali é a mãe, ela é uma cara branca padrão, ou silvestre, como vocês preferirem, é um casal auto-sexado. Então, todo filhote albino que nascer é fêmea, todo filhote silvestre que nascer é macho. Então vamos pegar o ninho dele, né? Quatro filhotões já, como vocês podem ver, tem dois silvestres e dois albinos. Então, aqui no caso eu tenho duas fêmeas e dois machos. O ninho, como vocês podem ver, está bem sequinho as fezes dele. Como eu falei em outro vídeo, quando está assim, gente, não tem necessidade de ficar limpando, tá? O porquê? As fezes não estão úmidas, não vai dar fundo, não vai interferir na saúde da ave, ó. Você vê também através das fezes, assim, durinhas, sequinhas, que os filhotes estão com uma alimentação boa, estão saudáveis, tá? O cocô da sua ave vai falar tudo sobre ela. Então, quando está desse jeito, ó, vocês podem ver aqui pegando aqui até limpar o fundo, ó. Então, não tem necessidade de ficar limpando, certo? Agora eu vou para o último ninho da calopsita. E depois eu vou para o do agaporn. Esse aqui é um macho albino. E a fêmea dele é uma fêmea lutina. A fêmea daqui é filha desse cara aqui. Tá meio pesado aqui. Aí. Olha lá a mamãe zona. Ela está casa cortada porque ela era mansa. E eu passei para cá para poder formar casal. Olha lá. A cara do papai todo sujo porque estava alimentando os filhotinhos. Esse aqui é um casal novo também. Que formou agora. É a primeira linhada deles, tá? Depois eu falo um pouquinho sobre ele. Mas vamos ver os filhotinhos. Eles tiveram três ovinhos. Dos três, dois. Estava galado. E o terceiro não estava. Então, aqui nasceu dois filhotinhos. Aí dá para filmar melhor. Dois filhotinhos do chino. E o ovo que não estava galado continua aí dentro. Eu deixo aí porque por ser um casalzinho novo. Eu deixei o ovo para quê? Para eles entrarem mais vezes no ninho. E alimentarem melhor os filhotes, tá? Tá aí mais uma dica aí para vocês. Se você quer que a loquista volte mais para dentro do ninho para cuidar melhor dos filhotes, você deixa um ovo aí. Você pode ver o papinho deles. Estão bem cheinho. Eles estão bem alimentados. Eles estão com oito dias de vida. Olha o tamanho deles. E o ovinho aí que não está galado. Muita gente me pergunta o que sai de um casal lutino com um albino. Eu recebi muito comentário e muita pergunta sobre isso no Instagram. Aqui no caso, gente, como a fêmea não porta cara branca, tá? Só vai nascer filhote lutino. Porque o sangue do cara amarelo é mais forte do que o do cara branco. Então, de um casal albino com um casal lutino, se o lutino não portar cara branca, só sai o filhote lutino. No caso, esses filhotes vão ser portadores de cara branca, tá? Agora, vamos supor que se a fêmea portasse cara branca, ia nascer tanto o albino quanto o lutino. Agora, vamos aqui para o nosso último ninho, que é o dos agapornos. Esse aqui é um cobalto, ele é o macho. Ele é portador de creminos e portador de opalina. E essa aqui é uma cremino-opalina. Aqui no ninho deles. Vamos ver aqui. Ovinhos. Seis ovinhos. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de curtir nosso vídeo. Se inscrever aí no nosso canal. Aproveita e segue a gente lá no Instagram. Eu estou atualizando o Instagram sempre. Todo filhote que nasce. Ninho com ovo. Casal novo, tá? Eu ponho tudo no Instagram. Se vocês querem seguir melhor a gente, acompanha lá, tá? Está todas as fotos lá. Todos os casais lá. E até a próxima.